Olá, meu nome é Karina França, eu sou médica neurologista, especialista em doença de Parkinson e distúrbios do movimento. Como eu vou começar a compartilhar muita informação legal aqui no canal sobre esses assuntos, eu queria dividir um pouquinho com vocês a minha formação, porque eu acho que é importante nós termos fontes de informação que sejam confiáveis. Olá, eu sou carioca e fiz a minha graduação em Medicina na Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ. Depois da minha graduação, eu me mudei aqui para São Paulo para fazer residência num grande serviço, que é o serviço do Hospital das Clínicas da USP, onde eu fiz a minha residência de Neurologia. Ainda no NET à Residência, eu fiz um estágio eletivo na Columbia University, em Nova Iorque, na área de distúrbios do movimento e doença de Parkinson. E foi essa área que eu escolhi para fazer a minha subespecialização, também no Hospital das Clínicas da USP, depois que eu acabei em residência. E depois que eu acabei a minha especialização em Parkinson, como eu gosto muito da área acadêmica, eu resolvi encarar aí os desafios de fazer um doutorado. E eu concluí o meu doutorado em Ciências pelo Departamento de Neurologia da Universidade de São Paulo. Hoje em dia, eu atuo principalmente cuidando de pessoas que tenham doença de Parkinson e outros distúrbios do movimento. A gente chama de distúrbios do movimento o conjunto de doenças que afetam a movimentação do paciente. A doença de Parkinson é a mais conhecida desse grupo de doenças, mas existem outras. Por exemplo, outros Parkinsonismos, que são doenças que parecem a doença de Parkinson, mas não são. Temos também as distonias, que são doenças que afetam a contração dos músculos do paciente. As ataxias, que afetam a coordenação motora dos pacientes. As coreias, e o exemplo mais comum é a Coreia de Huntington. Então, os tremores, e dos tremores, o exemplo mais comum é o tremor essencial, que inclusive é o distúrbio de movimento mais comum. As discinesias, que são distúrbios do movimento causados por medicações e até mesmo os tiques. E o exemplo mais comum é a síndrome de Tourette. Então, se você se interessa por esses assuntos, segue aqui o canal. E se você conhece alguém que possa se interessar, é só mandar o canal para essa pessoa. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto